Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Juliana e eu sou nutricionista. Também tenho o Instagram, que é o arroba Nutricionista Juliana Oliveira. E hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço crepioca, fit e funcional. E no final do vídeo eu vou contar para vocês a quantidade de calorias e de proteínas que tem. Se você tem interesse de reproduzir essa receita, continue assistindo o vídeo. Vou utilizar o ovo, a goma de tapioca, farinha de aveia, essa é de flocos finos, e um pouquinho de sal. Coloco o ovo na tigela. Misturo bem. Acrescento um pouquinho de sal. Misturo novamente. E agora eu vou colocar 3 colheres de sopa bem rasa da goma de tapioca. E por último eu coloco uma colher de sopa de farinha de aveia. E misturo tudo. Até ficar assim. Em fogo baixo, aqueço a frigideira. E adiciono um pouquinho de margarina. Coloco a massa da crepioca. E deixo por um minuto em fogo baixo. Enquanto eu preparo aqui minha crepioca, é bom falar um pouco sobre o ovo. O ovo ele é rico em nutrientes. Ele contém vitamina A e vitamina D na gema. E também contém, na clara, a ovo abomina. É uma excelente fonte de proteína. E isso vai te proporcionar uma saciedade maior. Vire a crepioca do outro lado. E deixe por mais um minuto. E a aveia, ela tem uma substância que se chama beta-glucana. Ela vai ajudar na redução dos níveis de colesterol. E também ajuda no controle da glicemia. E ficou pronta a minha crepioca. Isso vai ser o meu café da manhã. E é na maioria dos dias o que eu como, pra falar a verdade. E a quantidade de calorias dessa crepioca que eu fiz é de 213 quilo calorias e 9 gramas de proteína. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, é muito importante. Deixem aí uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver. Tá bom? E agradeço muito por você ter assistido até aqui. Um grande abraço e até mais! E aí